Bom pessoal, estamos aqui na rua projetada 35, bairro de Seraco Verde e vamos começar mais um motovlog aqui na cidade de Parnaíba logo após a nossa vinheta Música Muito bem pessoal, vamos dar partida aqui e iniciar mais um motovlog aqui pra você aqui no canal Breno Amaro Galera, é o seguinte a gente está iniciando mais esse motovlog vamos pegar aqui algumas ruas não tão usadas aqui na cidade bem pouco vistas e utilizadas pela mídia mas aqui a mídia alternativa traz pra você tem várias casas aqui moradores que vem se refugiar até do corre-corre da cidade mas do centro da cidade e aqui é um local bem calmo o bairro de Seraco Verde nessas imediações aqui do hospital do EDA aqui o ponto negativo é ainda muita buraqueira o pessoal ainda não estão olhando com carinho devido aqui o bairro as ruas e vielas aqui da localidade não são tão legais como já merecia ser ali na frente onde a gente vai entrar agora é a PI que dá acesso a Gamileira que dá acesso ao Olho d'água a povoado Camurupim que aqui é a PI estada estadual se eu não me engano é a PI 102 se eu não me engano qualquer coisinha vai aparecer o corretor aí na tela aqui o primeiro semáforo que a gente encontra no Motovlog de hoje a gente vai passar ali pra vocês verem um pouco do nosso estádio municipal o estádio Pedro Alelaff que também já teve o nome de estádio Monsanta aqui como já falei pra vocês tudo aqui em Parnaíba quase que tudo se chamava Monsanta aí as coisas foram mudando com o tempo mas Perala Laff é um entusiasta do futebol um cara que amava o clube local Parnaíba o tubarão do litoral bem merecido o nome e essa homenagem aqui pra ele essa parede verde aqui que vocês estão vendo é todo o estádio nosso estádio municipal e aqui ao lado vocês vão poder ver a nossa rodoviária municipal também aqui o balão da rodoviária onde vende as redes mais caras do planeta estamos na BR343 galera olha aí não se resolve o touro vamos entrar aqui na rua do Tio Ageu finado Tio Ageu que Deus o tenha atravessa Pinheiro Machado essa casa aqui é onde ele morava onde ele morou e aí atualmente mora a tia Hilda espero que todos estejam bem aqui fechou a locadura do Hernandes jogava muito videogame muito top aí é que descendo a travessa pelo Machado a gente vai encontrar a rua 3 de maio logo ali abaixo aqui morava o Cigano eita mas brigava meu amigo e ali o Tia Isto aqui é minha infância também foi por aqui galera parte da minha infância quando eu vinha aqui me divertia com meus primos o Elton o Alan os amigos dele para jogar futebol era muito bom tempos que voltarão jamais e o campo que a gente jogava era ali hoje já não existe mais estamos aqui na rua 3 de maio rua muito movimentada que ganhou há uns 5 anos 4 anos e pouco 5 anos ganhou um calçadão que é aquele lá que não tinha antes as pessoas podem agora fazer caminhada ali não com tanta segurança porque fica muito próximo do trânsito mas ganharam rua 3 de maio que dá acesso próximo local que a gente vai achar conhecido aqui de todos é a guarita a gente vai passar ali pelo balão da guarita aqui na 3 de maio você vai encontrar peixarias locais de funilaria de carro locais onde vende borracha borracha não bolacha borracha para colocar em piso utensílio e outras coisas mais esses são os comércios mais abrangentes aqui da rua 3 de maio aqui da rua aqui é o Magalhães a escola estadual você está comigo em mais um motovlog aqui no canal Brunamaro espero de coração que você deixe seu like isso é muito importante para o canal agradeço demais aqui é o balão da guarita vamos fazer o contorno dele estamos passeando de moto mais uma vez aqui na playlist motovlog mas tem vários outros vídeos aqui interessantes que vocês podem ver aqui no canal o canal ele não segue um nicho o que o canal quer fazer é simplesmente enterter você o entretenimento é o nosso foco que vem de passarinhos cacatuas tem as gaiolas vamos entrar aqui seguir o nosso motovlog muito bem fazer esse contorno e vou levar vocês até o nosso ponto final do motovlog de hoje que é um dos lugares assim bem bonitos que a cidade de Parnaiba tem para oferecer você caso você não conheça Parnaiba ou caso você conheça e faça tempo que você não venha venha ver este local que eu vou mostrar para vocês já já estamos passando aqui na rua também que faz parte da minha infância por incrível que pareça que aqui é a rua da casa da tia socorro vem aqui onde tem essas redes ela está aí fora está lá dentro aqui era chamado o motel do carroceiro motivo o nome deve ser autoexplicativo quando eu era criança o pessoal falava isso aí bom pessoal aqui é nosso ponto final tá beleza aqui é a lagoa do bebedouro ó que lugar paradisíaco e essa com essa paisagem a gente despede de mais um motovlog aqui na playlist espero que vocês tenham gostado se inscreva no canal né agora toda vez que a gente chegar no local a nossa missão vai estar completa e vai aparecer isso aqui agora e é isso galera espero que vocês tenham gostado muito obrigado se inscreva no canal deixe seu like e até a próxima valeu